A terceira coisa que a lógica do programação ajuda é na habilidade de resolver problemas. Então, eu coloquei aqui, com a estruturação do pensamento, é possível olhar para uma situação delicada e arquitetar uma solução. Então, a maioria das pessoas hoje, eu vejo que tem dificuldade de arquitetar uma solução. Elas olham para um problema, elas pensam na situação, elas não conseguem estruturar os seus pensamentos e, por consequência, elas não conseguem resolver um problema. Isso é muito sério. As crianças de hoje, eu estou vendo por aí, que elas não estão com o seu cérebro fortalecido, os músculos do pensamento fortes para resolver problemas. Para arquitetar problema, você bater o olho na solução e você dizer isso aqui eu sei resolver, isso aqui dá para fazer. Então, a gente está vendo muitas pessoas que não têm essa habilidade de resolver problemas e ela é importante para a vida. A gente não está falando aqui só da área profissional. Na vida, você precisa resolver problemas. Então, a gente está vendo aqui.